MULTIDÕES MULTIDÕES Quando o coral cantar, o rei voltando está Quando o céu se abrir e o meu nome ouvir Eu saberei, o dia já chegou Quando o céu se abrir e o meu nome ouvir Eu saberei, o dia já chegou Quando o céu se abrir em alaridos, enfim Quero cantar, o rei voltando está Porque assim diz a palavra do Senhor Os que morreram em Cristo ressuscitarão E os que estiverem vivos vão com Ele encontrar Eu quero ouvir a música Não quero perder o tom Quando o coral cantar, o rei voltando está Quando o céu se abrir e o meu nome ouvir Eu saberei, o dia já chegou Quando o céu se abrir e o meu nome ouvir Eu saberei, o dia já chegou Quando o céu se abrir em alaridos, enfim Quero cantar, o rei voltando está Quero cantar, o rei voltando está O rei voltando, o rei voltando O rei voltando, as trompetas estão soando O meu nome a chamar Quando o céu se Laurentioro E oацион de monumentos estão soando O rei voltando está O rei voltando está O rei voltando está O rei voltando está Bem pertinho de Jericó Eu estava a mendigar Não podia ver a luz do sol raiar Condenado à escuridão Minha amiga era a solidão Certo dia ouvi falar Que Jesus ia passar Meu lamento e intento Olha eu aqui Estão querendo me calar Mas tem misericórdia de mim Quero ver a tua face Quero ver tua criação Eu sei se for tua vontade O sol pra mim irá brilhar Certo dia ouvi falar Que Jesus ia passar Meu lamento e tento Olha eu aqui Estão querendo me calar Mas tem misericórdia de mim Quero ver a tua face Quero ver tua criação Eu sei se for tua vontade O sol pra mim Irá brilhar Minhas trevas Minhas trevas dissipou Minhas trevas Minhas trevas Como amo a tua lei Nela está o meu prazer Como é feliz meu caminhar A razão do meu louvor Mestre É tão justa a tua lei Dela não me afastarei Teus mandamentos me alegram E traz sentido ao meu viver Dela nunca esquecerei É perfeita a tua lei É a mais pura expressão Que vem de ti Ó Salvador Sinceramente Meu Senhor Dela não me afastarei Mestre Como amo a tua lei Nela está o meu prazer Como é feliz meu caminhar É a razão do meu louvor Mestre É tão justa a tua lei É tão justa a tua lei Dela não me afastarei Teus mandamentos Me alegram E traz sentido ao meu viver Dela nunca esquecerei Dela nunca esquecerei É perfeita a tua lei É perfeita a tua lei É a mais pura expressão Que vem de ti Ó Salvador Sinceramente Meu Senhor Dela não me afastarei Sinceramente Meu Senhor Dela não me afastarei Dela não me afastarei Mestre Como amo a tua lei Mestre Como amo a tua lei Como amo a tua lei Mestre Junto aos rios de Babilônia Nós choramos com saudades de cião Nos salqueiros lá das praças Com amargura penduramos nossas arpas Babilônia nos pedia Pra cantar com alegria Os louvores de cião E aí dissemos não Não, não cantaremos o louvor de Israel Não, não, não cantaremos o louvor do nosso Deus No meio de Babel Junto aos rios de Babilônia Nós choramos com saudades de cião Nos salqueiros lá das praças Com amargura penduramos nossas arpas Babilônia nos pedia Pra cantar com alegria Os louvores de cião Apedecemos a voz do nosso Senhor E caminhamos pra Jerusalém O cativeiro ficou para trás A mão do Senhor nos remiu Babilônia caiu Babilônia nunca mais Babilônia nunca mais Sai dela, sai dela povo meu Obedecemos a voz do nosso Senhor Obedecemos a voz do nosso Senhor E caminhamos pra Jerusalém O cativeiro ficou para trás O cativeiro ficou para trás A mão do Senhor nos remiu Babilônia caiu Babilônia nunca mais Babilônia nunca mais Babilônia nunca mais Babilônia nunca mais Sai dela povo meu No monte um sermão A todos compaixão Ao cego deu visão O mar ele acalmou A muitos alimentou E alguns ressuscitou Fez tudo por amor Sem importar a quem A todos que chegavam Ele não censurava Ele fazia o bem No monte uma cruz Lá estava meu Jesus Cordeiro feito réu Eu não podia entender Eu mal podia crer O sonho acabou Fez tudo por amor Fez tudo por amor Sem importar a quem A todos que chegavam Ele não censurava Ele fazia o bem Então eu fui pescar Minha vida continuar No peito uma saudade Por fim João falou Ali é o Senhor A esperança Renasceu Pedro Pedro Tu me amas Ele me perguntou E com a voz embarcada Como não amar A quem tanto me amou A quem tanto me amou Pedro Tu me amas Ele me perguntou E com a voz embarcada E com a voz embarcada Como não amar A quem tanto me amou A quem tanto me amou Para coa Minha vida A quem tanto me amas Eu não vivo, mas Cristo vive em mim Eu não vivo, mas Cristo vive em mim E essa vida que agora eu tenho é pela fé E essa vida que agora eu tenho é pela fé no Filho de Deus Eu não vivo, mas Cristo vive em mim Eu não vivo, mas Cristo vive em mim E essa vida que agora eu tenho é pela fé E essa vida que agora eu tenho é pela fé no Filho de Deus Fui crucificado com Jesus Que por Seu amor me resgatou E assim já não sou eu quem vivi E assim é Jesus quem vive em mim Eu não vivo, mas Cristo vive em mim Eu não vivo, mas Cristo vive em mim E essa vida que agora eu tenho é pela fé E essa vida que agora eu tenho é pela fé no Filho de Deus Foi crucificado com Jesus Que por Seu amor me resgatou E assim já não sou eu quem vivi E assim é Jesus quem vive em mim Eu não vivo, mas Cristo vive em mim Eu não vivo, mas Cristo vive em mim Eu não vivo, mas Cristo vive em mim Mas Cristo vive em mim Jesus é melhor sim que ouro e bens Jesus é melhor do que tudo que tens Melhor que riquezas e posições Melhor muito mais do que milhões Pode ser um rei com poder nas mãos Mas do mal escravo sim Mil vezes prefiro o meu Jesus E servi-lo até o fim Jesus é melhor que qualquer valor Amigo, leal, no prazer e na dor Melhor do que tudo Ele é pra mim Melhor que qualquer bom amigo, enfim Pode ser um rei com poder nas mãos Mas do mal escravo sim Mil vezes prefiro o meu Jesus E servi-lo até o fim Jesus é mais puro Que a linda flor Jesus é o sol da justiça e do amor Jesus é a fonte que satisfaz Caminho, luz, verdade, paz Pode ser um rei com poder nas mãos Mas do mal escravo sim Mas do mal escravo sim Mil vezes prefiro o meu Jesus E servi-lo até o fim 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 O amor é paciente Quando tem que esperar É bondoso no momento de ajudar O amor não tem inveja O amor não tem ciúmes O amor perdoa quem te machucar Ele ama a justiça Se alegra com a verdade Tudo sofre, tudo espera Tudo crê Ele ama a justiça Se alegra com a verdade Tudo sofre, tudo espera Tudo crê O amor desceu do céu Se colocou como um réu E tomou o meu lugar Na rua de cruz Como não agradecer Como não vou me render O amor que Deus mostrou Ao dar Jesus Ele ama a justiça Se alegra com a verdade Tudo sofre, tudo espera Tudo crê Ele ama a justiça Se alegra com a verdade Tudo sofre, tudo espera Tudo sofre, tudo espera Tudo crê Ele ama a justiça Se alegra com a verdade Ele ama a justiça, se alegra com a verdade Tudo sofre, tudo espera, tudo crer Ele ama a justiça, se alegra com a verdade Tudo sofre, tudo espera, tudo crer Tudo sofre, tudo espera, tudo crer Há um país nas terras de além rio Cheio de flores de prazer e luz É destinado às almas resgatadas Lá não terão mais lutas nem mais cruz Pois é ali que a morte não mais entra Nem mais pecado brilho tirará Jesus o Rei dessas mansões tão lindas Os salvos todos com prazer abraçarás Lindo país Eu sinto a brisa mansa acariciar campinas e jardins E a embalar as palmas prateadas Dos vales perfumados com jasmins E quando o sol se põe no horizonte Eu julgo ver em sonhos este lar Vejo os amigos já ressuscitados E quando o sol se põe no horizonte E quando o sol se põe no horizonte Vejo os amigos já ressuscitados Vejo os amigos já ressuscitados E todos nós o nosso bom Jesus louvar E todos nós o nosso bom Jesus louvar E todos nós o nosso bom Jesus louvar Está chegando o dia do Senhor Vou subir Eu vou voar além do pensamento Que o mortal possa imaginar Sinto saudade do lugar Pra onde vou Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram O que o Senhor me preparou Te convido, amigo A subir comigo Esse dia é real Foi prometido por Deus Entre sonhos e saudades Cantos de esperança Nasce o som de um novo dia Está chegando o dia do Senhor Vou subir Eu vou voar além do pensamento Que o mortal possa imaginar Sinto saudade do lugar Pra onde vou Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram O que o Senhor me preparou Te convido, amigo Te convido, amigo A subir comigo Esse dia é real Foi prometido por Deus Entre sonhos e saudades Cantos de esperança Nasce o sol De um novo dia Aleluia 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 Obrigado.